Fala aí, rapaziada! Tudo bem com vocês? Nessa segunda-feira, começando aqui com um vídeo massa, mano. Vídeo massa. Muita gente me perguntando isso. Qual a ideia? Cabeça, o que é que tu acha do Pelé? Gostou da carta dele? Pô, cabeça, 68 a carta do Pelé, mano. Cabeça, qual Pelé tu acha melhor? Essa é a pergunta que não quer calar, né? A galera tá perguntando bastante qual Pelé tu vai pegar. Mano, então, velho, qual Pelé eu vou pegar, velho? Então, tava olhando aqui, a gente vai fazer uma comparação junto, tá? Vamos fazer essa comparação junto, a gente vai chegar a um consenso junto, se você acha legal. Mas lembrar vocês que isso aqui é apenas opinião e também baseado em status gerais das cartas. A gente vai fazer comparação, vai fazer tudo, tá? Então, você que decide o que é melhor pro seu time, mas eu vou tentar te ajudar a você perceber melhor as coisas e ver, pô, pior que é, aquilo lá dá pra fazer melhor. E também, se eu não tiver certo, você pode vir aqui nos comentários e dizer pra mim, acho que não, cabeça, acho que aí tá errado. E não tem problema, tá tudo certo, beleza? Vamos lá, então, já deixa o like, se inscreve e lembrar vocês da Streak, né, mano? A Streak que tá aí, galera. A Streak tá aí, então, com o cara vendendo Fifapoints e Passa Estrela. Tá aí na descrição e tá passando aí na sua tela também o número do contato da Streak pra comprar Fifapoints e Passa Estrela mais barato, beleza, manos? Bora lá, então. Tá aí os Pelé, então, né? Legal o evento. Achei que poderia ter mais dificuldade pro evento e menos tempo, acho. Vamos dizer, ah, 30 partidas e você, isso é liberado. Você jogar as 30 partidas ali com uma dificuldade a mais, já falei pra vocês aí no final, certo? Então, não é assim, a gente tem que esperar os dias, não esquece de jogar nenhum dia porque daí você vai ver seu amigo aí com o Pelézinho já e você vai demorar um dia, dois a mais, né? São duas semanas aí que o Pelé tem, são nove dias pra cumprir aí, né? Vamos ver aqui, ó. Daqui a sete dias já vai tá liberado o Pelé aí, beleza? A gente tem aqui o Pelé meia, certo, manos? Características do Pelé meia. Por que que eu acho que o Pelé meia é bom? Vamos dizer assim, porque ele tem o fôlego muito bom ali, galera, tá? Ele tem o fôlego, passando a barrinha da estrela, que é o fôlego máximo no FIFA Mumbai, vamos dizer que é 100 de fôlego. O meia, a gente sabe que é difícil ter meia aí no jogo que tem esse fôlego aí, né? Tem cartinhas do Maison Malt, de outros caras aí que são ger mais baixos, que tem esse fôlego aí, tá? Certamente no U-TOT vai ter cartinhas com fôlego melhores também, tipo esse aqui, tá? Vai ter um meia, sim. Mas a gente tem o Messi, o Zidane, tem vários meias aí que não tem esse fôlego. Isso é importante pra um meia, porque o meia ajuda a recompor, ajuda a chegar no ataque. É importantíssimo, tá? Então, eu acho que esse meia aqui, velho, tá muito bom, tá? Muito, muito bom. Falando assim, cara, qualquer carta do Pelé tá melhor do que qualquer carta do jogo. Ah, cabeça é 108, como é que tá melhor? Não quer dizer. Olha os tetos gerais dele, vocês vão ver, tá? Tem aí força de chute 150, ele tem chute de longe, controle de bola, aceleração, um passe curto e lançamento. Pra mim, cara, meia tá muito top, tá? Força 118, ele tem avançado ali, carretilha. Só o carretilha que eu não sou muito fã. Jogador consistente, a característica e chute colocado, tá? Esse é o meia, tá? A gente vai comparar todos. Aqui a gente tem o SA. Cara, uma coisa aqui, a galera tá falando assim, comparando. Por exemplo, pô, cabeça ele de meia, eu posso usar ele também de atacante. Pode, só que vai ficar com 15 de impulso. Dá uma olhada ali em cima, chute de longe ali, que é o impulso dele. E compara isso aí, você pode usar ele de PE, de PD, só que ele vai ficar com 15 de impulso. Se você pegar ele de meia, você pode usar ele de MC também, entendeu? E vai ficar com 17 de impulso, não vai chegar no talo, tá? Se você não se importa com isso, não é focado em ter ger meta, ger máximo, não tem problema, tá? Então, beleza. Falado isso, o Pelé cai bem como MC, tá? E de SA também, tá bom, mano? E de atacante pontas, ele fica um pouco abaixo do normal, tá? Esse Pelézinho aqui não pode usar de ME ou de MD, porque ele não vai ter impulso nenhum. Então, tá? Essa carta aqui não tem essa condição. De SA, ele também tá excelente. Então, o Stats aqui a gente não vai falar muito, porque, cara, ele é muito bom em qualquer uma das funções, tá? É a mesma coisa aqui, né? Nas características, beleza? E o impulso é segundo atacante. Você tem que pensar isso também. Pô, esse segundo atacante já tem o impulso par do cabeça. Se você não tiver, você vai gastar muitas coins pra upar um impulso que você não tem. Pensa nisso aí também, tá? Ele tem agilidade, finalização, força de chute, pique e posicionamento. E esse Pelé, mano, você pode usar ele de ME e de atacante, que ele vai ficar com 17 de impulso. É uma das posições que você tem uma jogabilidade melhor como atacante e como ME também. Então, fica ali. Pô, se pegar ele de SA, você também pode botar de atacante, que vai ficar com um a mais, um a menos só, entendeu? Tem essa possibilidade, é bem legal, essa SA aqui, por questão disso. Então, você pode usar ele tanto de atacante como ME e a que vai ficar só com um impulsinho a menos. Então, tem essa maleabilidade, vamos dizer, tá, manos? Falado isso, então, a cartinha de SA é uma das cartas bem legal também, tá? Atacante, manos. Atacante, cara, finalização, é um impulso muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Finalização, dribles, força de chute, aceleração e equilíbrio. E atacante, manos, você não pode usar tanto assim como MEIA, como PIPD e não pode usar de MC. Então, cara, tem que ver no seu critério aí o que você acha melhor, tá, manos? O que você acha bom? Ah, cabeça, eu acho melhor a SA, cara, porque eu posso usar de MEIA de atacante. A MEIA, eu posso usar de MC também. Eu gostaria de usar ele de MC também, tá? Eu gostaria, se fosse preciso. Então, tem isso aí. Calcula aí o que você acha avançado. Soco no ar, as mesmas características, tá? O impulso finalização é muito bom também. Eu uso bastante ele, sempre usei, tá? Pra atacantes aí, tá bom, manos? Então, o atacante Pelé é excelente também, né? Finalização e força de chute. Cara, como eu falei, qualquer cartinha dele tá fenomenal, com fôlego muito top. Não é negociável a carta dele, tudo certo. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, talvez libere depois. Não tem essa informação, tá? E é isso aí. O rei do jogo bonito, Pelé eterno. Galera, outras informações são essas aqui, manos, ó. A gente tem aqui no FIFA Renders, galera, a soma total dos pontos da carta. Tem gente que se importa bastante com isso. Então, a gente vai passar aqui e falar pra vocês, ó. A gente tem o Pelé de segundo atacante aqui. Ele tem 3.675 stats gerais, tá? O Pelé de meia em stats é o que mais tem stats. Galera, mas é muita pouca diferença. 3.675 pra 3.680. Isso aqui, cara, é muito pouco notório, tá? Não vai mudar muita coisa, não. E a gente sabe que a carta, o importante é em game também, claro. Quanto mais stats, melhor a tendência da carta ser. Mas aqui a gente tem, por exemplo, meia, ele tem mais. Por que que ele tem mais? Porque ele vai ter, com certeza, algumas questões a mais de passe, visão, né? Ou seja, é uma carta mais completa, tá? Uma carta mais completa. Mas ele também perde daí em finalização, né? Ó, acabamento aqui, ó. Ele perde pras outras duas, tá? Mas, cara, 146 pra 148, véi, não vai mudar tanta diferença assim, tá? Não vai mudar muito, não, nessa questão. Se a força de chute é 150 dos três, então é isso aí. Por exemplo, você olha uma cartinha que você compara no FIFA Handels. Pô, cara, aquele lá, o Maldini, por exemplo, ele tem 3.500. Não tem, mas vamos dizer que tenha. Cara, não quer dizer, mano. Não quer dizer. Porque ele vai ter mais stats defensivos, entendeu? Então, você tem que ver pra que a carta serve. Pra aí sim, vir aqui no FIFA Handels e olhar. Pô, ele tá com 3.680 aí, né? Demais pro ataque, é bom. Mas pra defesa, quer dizer que não muda nada, entendeu? Então, tem que comparar isso aí. Pra que você vai querer a carta pra ver os stats dele? Por exemplo, o Pelé de atacante, ele tá com 3.664. Também é ótimo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês um dos jogadores mais completos aí. Que é o Michael Ballack, cara. Olha só. A diferença do Ballack, que é um dos mais completos. É a carta 110. Ele tá com 3.538, tá, mano? Também tem o Cantona, certo? A gente tem o Cantona também, que ele é bem completinho também. Mostrar pra vocês aqui. O Cantona chega a 3.411, mano. Entendeu? Mas então, pô. O Pelé ganha de todos eles e é 108, entendeu? Então, por isso que eu acho que em game, cara. A diferença 108 pra 110 não vai mudar tanto, tá, mano? Importante a gente saber essas questões aí. Pra saber em game. Pô, em game eu acho que eu vou pegar aquele lá, cabeça. Então, a minha tendência, mano. Eu vou falar pra vocês qual a cartinha eu vou pegar, então, deles. Eu, sério. Eu tinha olhado bastante pro meia, né? Pegar o meia. Só que assim, cara. O SA tá muito brabo também por conta dessas questões aí, cara. Poder usar de meia de atacante vai perder só um impulso. Mas eu vou pegar o meia. Vou pegar o meia porque, cara. Eu prefiro um meia, Pelé. Porque é difícil, cara. Ter um meia nessa qualidade, tá? Com esse fôlego. É difícil. É difícil. Atacantes, a gente sabe que vai vir muitos atacantes bons. Sempre. Meia também vem. Mas igual um Pelé de meia, cara. Pô, não tem como, né, Pelézão? Eu acho que eu vou pegar meia. Então, com certeza, entre meia e SA eu pegaria, tá? Opa, que isso, cara? Mas assim, meia e SA. O meia também, cara. MC, cara. É uma posição que pro X1, pra mim, às vezes, eu gosto de colocar uma carta ali que é boa e rápida, entendeu? Então, vai ajudar bastante. Então, pra mim, é isso aí, galera. Falei pra vocês aí a minha cartinha do Pelé. Eu vou pegar de meia, tá? Se você prefere atacante ou SA, deixa nos comentários. Deixa o like. Não se esquece, tá? Livezona hoje, então, no canal aí, às cinco e meia da tarde. Vem comigo. Cabeça do FIFA chegando. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, também tá. E aí E aí E aí Obrigado.